Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo, todos reunidos em Minas Gerais. Começou nesta sexta-feira em Uberlândia mais uma edição da Copa das Federações, realizada pela Confederação Brasileira de Tênis. Em quadra, atletas de 8 a 18 anos. Desde 2015, é o Praia Clube que cedia as partidas do evento. Minas é um estado acolhedor, a gente entende que Uberlândia com o Praia Clube, aqui fica um agradecimento profundo à Confederação Brasileira de Tênis. E aí, então, a gente consegue, de fato, receber todos muito bem, entregar um grande evento em conjunto com o Praia Clube, Federação Mineira também participando, e ver as estrelas mirins, infantis e juvenis do tênis brasileiro brilharem aqui nas quadras do Praia Clube de Uberlândia. No vai e vem de participantes estão jovens atletas que se destacam nas quadras de todo o país. E junto à expectativa da competição, carregam a responsabilidade de representar os estados no campeonato. E quem sabe no futuro até mesmo o Brasil em títulos internacionais. A gente tem aqui praticamente mais de mil crianças, entre pais, técnicos e todos os agentes envolvidos, são quase duas mil pessoas aqui nas quadras e nas instalações do Praia Clube. Sem dúvida nenhuma, o maior evento infantil de tênis do Brasil. Participam dessa etapa da competição mais de 500 atletas de 18 estados e do Distrito Federal. Serão cerca de 160 duelos em cada dia do campeonato. E por isso, o movimento nas quadras. E claro, aqui na torcida, não para. Entre uma partida e outra, encontrei a família Renner. Eles vieram do Rio Grande do Sul. E o tênis faz parte da vida dos quatro. Mas aqui em Uberlândia, os dois filhos vão representar na quadra, enquanto os pais fazem a parte deles na arquibancada. São dois atletas. Tem o meu filho mais velho, o Guilherme, que vai jogar o GA+. E esse é o Leonardo, que já jogou o GA. E há três anos que nós viemos aqui em Uberlândia para participar dessas confecções. A expectativa, então, já entrou em quadra, ainda não? Como é que está? Não, ainda não entrei em quadra. Vou jogar a primeira Copa das Federações. E estamos aí na expectativa, né? Quer sair de Uberlândia com medalha? Claro. E por falar em torcida, o Enir nem precisou ir longe para ver a filha Maria Luísa entrar em quadra. A família é de Uberlândia. E a menina de nove anos está representando a Federação Mineira. Desde a seletiva, realizada no mês passado em Belo Horizonte, que garantiu a classificação da teta, a expectativa pela competição é grande. Parei a rotina, dei uma fugida do consultório para poder prestigiar e torcer, né? A torcida está grande aqui, trouxe a família. É enorme, torcida grande, família. Nós estamos em Minas, Copa das Federações. Maria é Minas.